Olá, Brasil em Pauta, começando agora aqui no Canal GOV. Hoje o nosso assunto é o mundo digital e a nossa conversa é com o João Branche, ele que é cientista político, doutor em ciências políticas, mestre em regulação em políticas de comunicação, secretário de políticas digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. João, muito obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço, prazer estar aqui. João, o ano é 2024, o mundo digital, é um desafio quando a gente fala em políticas públicas? Eu acho que tem um desafio enorme que está muito evidente pelo tempo e quantidade de atividades que a gente passou a fazer no ambiente digital nos últimos 10 ou 15 anos. Acho que essa transformação, que pode ser marcada pela chegada do smartphone, pela popularização do smartphone e pelo crescimento das redes sociais, fez com que a gente mudasse completamente nossa maneira de se relacionar com a nossa família, com os nossos amigos, de namorar, de trabalhar. Então, tudo o que a gente faz hoje tem um componente muito grande de presença no mundo digital. Isso, obviamente, traz uma série de desafios, tanto de como é que a gente garante os mesmos direitos que existem no ambiente offline serem efetivos e valerem no ambiente online, como desafios próprios e novos do mundo digital. E aí, por isso, então, a importância de ter essa secretaria, que é uma secretaria relativamente nova, a gente está no primeiro ano da Secretaria de Políticas Digitais. Então, por isso, a importância de ter essa secretaria para discutir esse assunto. O que a gente já tem desse primeiro ano de secretaria? Olha, eu acho que a secretaria nasce justamente dessa constatação de que nós temos uma série de desafios para garantir direitos no ambiente digital. E nós estamos pensando especialmente no ambiente informacional, no ambiente das redes sociais, no ambiente em que a gente troca informação e, portanto, por onde a gente compreende o mundo. A gente viu, na última década, como a desinformação afetou a confiança das pessoas na democracia, a confiança nas políticas de saúde pública, como gerou extremismo e situações de violência exacerbada em várias partes do mundo. E, portanto, os desafios que estavam postos tinham a ver com qual o papel do governo nessa história. Como é que o Estado brasileiro deve se organizar e deve constituir um espaço para fortalecer direitos nesse ambiente digital informacional? O que a gente pensou, então? Bom, a gente precisa, de um lado, estabelecer as regras. Pensar o que está faltando de regras ou medidas de regulação de políticas públicas que precisam acontecer e precisam ser aprovadas para que esses direitos sejam garantidos, primeiro ponto. Segundo ponto, precisamos fortalecer as iniciativas de comunicação. Como é que o jornalismo acontece no ambiente digital? Ele está com o financiamento devido para acontecer? A gente tem um ambiente que, no fundo, fortalece pluralismo, diversidade, informações confiáveis. Tudo isso traz uma agenda. Nós temos uma terceira agenda, que é pensar a educação midiática, a educação das crianças, dos jovens, mas também de outras faixas etárias, para o ambiente digital. E a gente sabe que isso precisa ser pensado o tempo inteiro em parceria com o MEC, com o Ministério de Direitos Humanos, com outros ministérios. E a gente tinha um desafio de pensar também como é que a gente efetiva direitos a partir da percepção de que alguns grupos são mais vulneráveis no ambiente digital. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, a questão do racismo no ambiente digital, da misoginia no ambiente digital, do ataque à população LGBT, tudo isso requer esforços e parcerias com esses ministérios temáticos para que essa agenda possa avançar. Então, esse primeiro ano foi marcado por uma série de atuações, nós nessas quatro frentes. A gente pode depois detalhar mais aqui na entrevista, mas basicamente buscando fortalecer a ideia de um projeto de lei das fake news, que é o projeto que já estava em discussão na Câmara dos Deputados e já tinha sido aprovado no Senado, é pensar a questão da sustentabilidade do jornalismo, pensar a expansão da comunicação pública, construir as parcerias com o MEC para que a educação midiática se torne uma realidade no Brasil e, finalmente, construir as parcerias com os ministérios temáticos para que a gente pudesse ter uma série de ações de proteção de públicos vulneráveis. somado a um âmbito de articulação internacional, porque nós estamos falando de um problema que, se ele tem, claro, características e especificidades no ambiente nacional, mas a real é que ele é um problema global. Então, esse primeiro ano foi o ano de identificar como é que estava o ambiente e foi identificado alguma coisa, assim, o cenário do Brasil mesmo nessa questão, como é que tem algum ponto crítico no Brasil quando a gente fala em relação à regulação das redes, por exemplo? Acho que é um ponto crítico, mas veja, o primeiro ano não foi só de identificação, foi de ação, em todas essas frentes nós tivemos ações concretas e já os primeiros resultados aparecendo. Para nós era importante também trabalhar em articulação com outras áreas da SECOM que promovem, por exemplo, o combate à desinformação. Uma parte do combate à desinformação, ele é um enfrentamento, vou chamar assim, no varejo, ele é o dia a dia. E quem faz isso é a área que cuida de mídias digitais, nós temos o ministro da SECOM tendo que dia a dia ir lá desmentir desinformação sobre políticas públicas, nós temos o Brasil sem fake, o Brasil contra fake, que é uma ação específica de desmentidos sobre fake news em relação a políticas públicas e nós temos, então, um conjunto de ações do dia a dia. Mas nós temos que olhar para isso também nas políticas do atacado. Eu diria que a nossa secretaria está olhando muito para o atacado. Como é que a gente enfrenta o problema? Estruturalmente, olhando para 5, 6, 10 anos, como é que nessa situação pode melhorar? E aí a discussão da regulação que você trouxe. Eu acho que a carência do Brasil de ter um marco regulatório para enfrentar as fake news, para enfrentar o discurso de ódio, é porque você, com os instrumentos atuais, não consegue, não tem elementos para garantir que haja um efetivo combate à desinformação, para que não haja disseminação maciça de conteúdos ilegais e para que, na prática, a gente tenha públicos protegidos. Nós precisamos que as nossas crianças e adolescentes estejam protegidas e seguras no ambiente online. Nós precisamos que os públicos que são mais atacados não tenham o seu direito de participação na vida pública violada. E isso precisa de regulação para acontecer. A Europa aprovou o seu instrumento de regulação em 2022 e isso passou a valer em 2023. O Reino Unido aprovou agora em 2023 e nós temos certeza que o Brasil tem todas as condições em 2024 de apoiar um mecanismo equilibrado de proteção e promoção de direitos no ambiente digital. Certo. Então, como é que está o andamento em torno da discussão desse PL, desse projeto de lei que a gente é popularmente chamado de PL das fake news? Como é que está o andamento nas casas? Olha, o projeto foi aprovado no Senado em 2020, mas um texto que eu acho que é muito pouco atual, muito pouco capaz de prover respostas adequadas. Então, o relator Orlando Silva, na Câmara dos Deputados, foi fazendo uma atualização desse texto. Esse texto teve sua urgência aprovada em abril de 2023, mas ele não foi apreciado no plenário da Casa. inclusive por conta das fake news sobre o PL das fake news. A ideia de que ele promovia qualquer tipo de censura ou de que ele era um PL que ia impedir as pessoas de falar o que elas acham, nada disso. O PL é um projeto que garante a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, garante os outros direitos que as pessoas têm. Não adianta eu falar de liberdade de expressão sem pensar como é que os outros direitos são também garantidos. Então, eu preciso, ao mesmo tempo, garantir que as pessoas possam escrever, criticar o governo, criticar políticos, etc., mas que eles possam também, no caso de promoção de informações falsas, que possam gerar danos, ter todos os mecanismos para enfrentar isso e que a gente possa acompanhar o ambiente online e pensar como é que a gente evita que os crimes que já são crimes offline sejam cometidos no ambiente online. Por que? Alguém vai dizer, ah, mas se é crime, é crime. Tanto faz onde é. Mas se eu não tenho um nível de ação de prevenção nas redes, eu vou estar sempre chorando sobre o leite derramado. Eu vou estar sempre tendo que lidar depois que o dano já aconteceu. Então, nós vamos garantir que as plataformas tenham um dever de cuidado, um dever de segurança, de proteção do ambiente online e que elas trabalhem sem ser simplesmente lidando com crimes já cometidos e daí, depois que todos os danos e efeitos negativos foram, aconteceram, elas retiram esse conteúdo. Elas precisam, na verdade, é criar, fazer com que os algoritmos funcionem para que não promovam conteúdos ilegais, conteúdos que já são ilegais. O que eu estou querendo dizer? Crimes contra criança e adolescente, crimes contra a saúde pública, crimes de racismo, crimes de, por exemplo, de fortalecimento do terrorismo, crimes de incentivo a suicídio e automutilação. Nós tivemos, de 2019 a 2022, um crescimento de 64% nos registros de lesões autogeradas por adolescentes, crianças de 10 a 19 anos. São registros do Ministério da Saúde. Isso mostra que nós temos um problema. Nós estamos incluindo aí nesse número tentativas de suicídio, casos de lesão de automutilação. Então, é preciso reconhecer que o ambiente online, pelo nível de presença dele na nossa vida, gera uma série de efeitos e que esses efeitos, os positivos precisam ser garantidos e os negativos precisam ser enfrentados. Para que as pessoas, para que se acabe, então, com aquela ideia de que a internet é uma terra sem lei. Exato. A internet é uma terra com lei, mas a lei, quando a gente fala de lei, lei requer não só a possibilidade de eu processar alguém civil ou criminalmente. Ela impõe obrigações a quem gere o espaço. Se eu vou num shopping, por exemplo, eu espero que esse shopping tenha políticas de segurança, que esse shopping tenha uma série de, um ambiente limpo, que eu tenha vigilância sanitária, que eu tenha uma série de obrigações que são prévias, que são de prevenção, para que não aconteçam ilegalidades ali. Eu não posso ter que lidar com um ambiente... Você imagina se o shopping fosse um ambiente escuro, cheio de criminoso, em que você está sendo atacado o tempo inteiro e alguém vai te dizer assim, não, não, mas veja, a lei está valendo, você tem o direito de sair daqui e processar quem fez isso com você. Eu vou falar, bom, mas aí Inês é morta. Então, é isso que a gente precisa garantir, que os direitos sejam válidos e que a gente não precise só lidar quando o gelo já derreteu. Mas, ainda com a regulação das redes, enfim, da internet, do uso da internet, é possível manter o sigilo das pessoas? Claro. Eu acho que nós precisamos ter a percepção seguinte, o que é comunicação privada, o que é comunicação interpessoal, precisa ser tratado com sigilo, com confidencialidade, com proteção à privacidade. O cidadão tem que ter direito de entender até onde vai a abertura que ele quer da privacidade dele. Agora, o que é público deve ser tratado como público, deve ser tratado à luz do dia. O debate que eu faço, que está chegando a milhares de pessoas, não pode ser tratado como se eu estivesse lidando com uma comunicação um a um, porque, na verdade, eu estou fazendo uma comunicação de massa. Então, na prática, essa dimensão das redes sociais, quando elas fundem o ambiente privado com o ambiente público, nós precisamos fazer também um equilíbrio dos modelos de tratamento. Senão, a gente passa a tratar como privado, por exemplo, ataques violentos contra mulheres, ataques contra pessoas negras, ataques contra pessoas LGBT. E eu vou falar, não, isso aí é da ordem privada, é uma relação de duas pessoas. Não é uma relação de duas pessoas. Até porque, em geral, isso não vem separado. Quando uma pessoa é atacada no ambiente online, ela não é atacada sozinha, ela está sendo atacada por, às vezes, mil pessoas. Há um ambiente de, o que a gente chama de uma ação de enxame, como se fosse um ataque de abelhas. Então, nós vamos ter condição de defender isso. Aqui não se tratam de mil relações privadas, se trata de uma ofensa, de uma violação a um direito da dignidade da pessoa humana e da proteção que a gente precisa dar para que as pessoas tenham o direito de se expressar no ambiente online, de participar da vida online, sem serem atacados e violentados. Até porque a nossa vida está no mundo digital, né? A gente vai agora para um breve intervalo. Você não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa com o secretário João Brante. Estamos de volta, Brasil em pauta, hoje com o secretário de Políticas Digitais da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o João Brante, falando sobre esse assunto que faz parte da vida de todo mundo, que a gente está nesse mundo digital, né, secretário? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a consulta pública que foi lançada há pouco sobre o uso consciente das telas por crianças e adolescentes. Em que pé que está essa consulta pública? Pois é, a consulta foi encerrada com uma participação incrível. A gente teve mais de 600 contribuições. Essa é uma iniciativa conjunta de seis ministérios. Além da SECOM, você tem a Saúde, Justiça, MEC, Direitos Humanos e o Ministério do Desenvolvimento Social. E qual que é o objetivo? A gente quer, ao longo desse ano, construir um guia para uso consciente de telas por crianças e adolescentes. Esse guia é para orientar familiares, orientar educadores, orientar profissionais de saúde e profissionais de assistência social, para que a gente possa entender qual é, como é que a gente garante que a gente possa ter um uso benéfico das telas sem ter todos os malefícios que a gente já está assistindo acontecerem sobre crianças e adolescentes. Então, você tem, como eu citei no bloco passado, índices de crescimento significativo de automutilação e tentativas de suicídio. É um tema grave. Nós temos um crescimento de problemas de saúde mental e físico de crianças, às vezes desde bebês, mas também crianças e adolescentes por conta do uso excessivo de telas. E nós temos questões ligadas à saúde mental que têm muito a ver com a lógica de funcionamento das redes sociais. Então, não adianta só a gente dizer com tal idade, fulano tem que passar até tal, pode passar até tal hora, tantas horas na frente de um tablet, etc. A gente precisa entender que cada uso é um uso. Às vezes, a pessoa está ali acompanhando, vendo um filme tranquilo, vendo um desenho educativo. Às vezes, ela está usando freneticamente uma rede social. Às vezes, ela está em um ambiente inseguro, porque ela está afetando segurança de crianças e adolescentes. Às vezes, ela está em um ambiente viciante. Então, nós precisamos reunir não só esses órgãos de governo, como especialistas. E é isso que a gente está fazendo agora com a constituição do grupo de trabalho que vai se debruçar sobre essas contribuições da consulta pública. E, ao fazer esse esforço, é promover um conteúdo que seja de orientação. Ou seja, o governo não quer decidir nada. Ninguém vai interferir na sua vida privada. Vai te dizer o seguinte. Olha, baseado em evidências científicas, esse caminho parece o mais seguro se você quer preservar a saúde mental dos seus filhos. Você está menos preocupado com isso? Você acha que tem outra avaliação? É o seu direito. É a família que vai decidir como é que isso vai acontecer no ambiente privado. É a escola que vai decidir como é que vai acontecer no ambiente escolar. São os profissionais de saúde que vão poder lidar quando os casos chegam por qualquer tipo de efeito negativo. Mas nós precisamos ter informação, essa informação precisa estar disponível e é papel do governo fazer isso. E aí vai vir no sentido de recomendação mesmo, porque, como a gente falou, está no nosso dia a dia. Na escola, a gente quase não vê mais o livro. Tem ali o tablet com o material didático. E aí chega em casa, ah, eu vou relaxar um pouco. Você vai relaxar vendo um filme, né? E aí já é mais uma tela. Então, é mais para a pessoa ter a consciência mesmo de que precisa dar uma observada nisso. É, nós temos que ter parâmetros. Olha, eu tenho três filhos. Eu vejo, eu tenho uma filha de 10, um filho de 4, um filho de 2. Cada um tem um tipo de relação. A de 10 já é diferente dos de 4 e do de 2. E muitas vezes nos faltam orientações claras. Nos faltam, será que eu deveria cortar um pouco o tempo de tela? Será que se eu cortar eu vou estar afetando a preparação dele para o mercado profissional? Porque isso também pesa. Como a gente está num ambiente digital, muitas vezes, tanto essa dúvida de como é que isso afeta a vida profissional da criança no futuro, como o fato de que muitos pais familiares têm necessidade do uso de telas para poder cuidar, para ser babá das crianças. Isso é normal, infelizmente, a realidade é que a gente às vezes precisa se apoiar numa tela para poder lavar roupa, para poder trabalhar, para poder fazer as coisas. Isso às vezes parece que a gente está sem opção. Se a gente souber exatamente quais são os parâmetros que são considerados saudáveis e qual é o ponto que a gente deve evitar passar, eu acho que é a partir daí que a gente vai poder fazer as nossas escolhas. Essas recomendações, elas caminham juntas, então, com a educação midiática, que também é proposta pela Secretaria? Sem dúvida. Eu acho que a educação midiática é um tema que a gente tem trabalhado junto com o Ministério da Educação. E o Ministério da Educação, ele é um transatlântico, digamos. Ele tem que pensar nas diretrizes, nos espaços de formação, de educação básica, de educação superior, tem uma série de desafios. Então, o que a gente está trabalhando? Há uma parceria em que a gente discute o específico da educação midiática, pensa como é que isso pode entrar no programa de livro didático, como é que isso pode entrar no espaço de formação de professores, quais as diretrizes para a educação em tempo integral, que queira tocar nesse tema. E, ao mesmo tempo, o MEC vai operacionalizando e trazendo o conhecimento específico da área da educação, que é um conhecimento muito relevante, mas que eles não têm como cobrir para todas as disciplinas se você não tiver um esforço temático organizado. E é isso que a gente está conseguindo fazer. E a gente só está conseguindo avançar nisso porque você tem organizações da sociedade civil que vêm historicamente trabalhando nessa pauta, que construíram capacidade, conhecimento sobre isso, material produzido. Então, você tem uma série de ações relevantes aí que a educação midiática foi pautada pela sociedade civil e que isso está servindo de inspiração e de referência para o trabalho do governo federal. Certo. Agora vamos trazer uma expressãozinha nova também para a nossa audiência, integridade digital. Porque a gente tem aqui a informação, a Secretaria de Políticas Digitais está coordenando, então, o subgrupo de integridade da informação no âmbito do G20. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é esse termo e qual a importância da gente ter essa discussão. Quem trouxe o debate nesses termos foi a ONU, a Organização das Nações Unidas publicou uma série de, trouxe uma série de publicações aí ano passado, em 2023, e esse debate da integridade da informação, ele passou a ser uma pauta prioritária do G20 por decisão do Brasil. É positivamente recebida pelos 20 países do bloco. Claro, preocupações, como é que a gente faz isso sem ferir a liberdade de expressão, como é que a gente faz isso sem afetar ou desorganizar o ambiente do jornalismo no ambiente online. Preocupações, mas com uma boa receptividade e com uma leitura de que o problema é grande o suficiente para ter que estar no centro da mesa de debates do G20. Então, dentro do grupo de economia digital, nós estamos liderando essa conversa e isso vai ter alguns resultados. Isso vai gerar algumas publicações, vai gerar uma declaração específica sobre a economia digital, que vai ter um capítulo, uma sessão sobre esse tema. E isso vai gerar um evento que a gente vai tocar no dia 30 de abril e 1º de maio em São Paulo, um evento internacional com a participação de Nobel da Paz, de gente da ONU, gente do mundo inteiro, para discutir esse tema. Agora, já que a gente está falando um pouco aí do mundial, como é que está o posicionamento, então, ou comparação do Brasil com outros países no que se refere a esse assunto, então, de regulação das redes sociais, do uso consciente de telas, como é que a gente se posiciona em relação a outros países? Olha, o Brasil é um dos maiores usuários, onde os cidadãos mais tempo dedicam ao ambiente digital e às redes sociais. Isso coloca, então, é um desafio de um país com uso intensivo. É um uso que não é só de tempo, é um uso muito intenso. Então, a gente sabe, por exemplo, que aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, são muito mais usados no Brasil do que em países da Europa, ou dos Estados Unidos, por exemplo. O Brasil se compara ali com a Índia, com outros países do sul global que tem uso intensivo de aplicativos de mensagem. Tudo isso cria desafios em alta escala. Eu diria que, assim, o que a gente está assistindo primeiro é o Brasil com uma leitura de cenário e um diagnóstico muito próximo da maior parte das democracias mundiais. Algumas delas já avançaram em regulações específicas. A Europa com uma regulação sobre redes sociais, o Canadá e a Austrália com regulações que fortalecem o jornalismo no ambiente digital, o Reino Unido com uma regulação de proteção de direitos. Mas nós estamos bebendo dessas fontes, inclusive, para poder aprovar. E eu espero que a gente termine o ano de 2024 com aprovações muito relevantes nessa área e, portanto, botando o Brasil para a par, lado a lado das democracias consolidadas nessa dimensão de proteção de direitos online. A gente está fazendo a nossa parte, então. Estamos caminhando. Estamos caminhando e acho que a liderança do Brasil nesse tema, a partir do G20, já está criando ecos internacionais muito relevantes. Nós estamos trabalhando em parcerias com democracias do mundo inteiro, da América Latina, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Sudeste Asiático, para poder, justamente, fazer uma leitura de cenário e das soluções possíveis que esteja alinhado com as melhores práticas no mundo. Maravilha. O senhor falou de parceria, então vamos voltar aqui para o nosso mapa, falar das parcerias para expandir aí a rede pública de rádio e TV também. Como é que tem sido o trabalho da secretaria no sentido de expandir essa rede? Olha, nós entramos como um parceiro da IBC para poder pensar a sua expansão. A IBC, ela reúne rádios, televisões públicas, reúne as agências de notícias no ambiente digital, mas, obviamente, que rádios e televisões dependem do alcance específico, dependem de você ter uma antena naquela localidade. Então, a gente foi construindo, junto com a IBC, com o MEC, com outros parceiros, com as Andifes, parcerias com as universidades e institutos federais, parcerias agora com universidades estaduais e municipais, e, a partir disso, nós vamos ter condição de triplicar a rede de rádios da IBC e de duplicar a rede de televisões. Ou seja, isso não é uma iniciativa isolada da secretaria, mas a secretaria entra com empenho e com atuação, porque acredita que a comunicação pública cumpre um enorme papel no fortalecimento da integridade da informação. Então, é por isso que a gente jogou peso nisso. Não necessariamente, às vezes, se está falando do ambiente digital, mas está falando do ambiente informacional, da capacidade das pessoas terem acesso à informação confiável e poderem receber informações públicas. Por exemplo, sobre como é que o poder público está atuando na cidade dela. O Comunica.br, que foi lançado, é um site em que você consegue entrar e descobrir como é que a sua cidade tem em termos de políticas do governo federal. Quantos médicos dos mais médicos, investimento na educação, o que tem na questão da contribuição para o piso da enfermagem, qualquer questão de dinheiro público federal, você consegue identificar pelo Comunica.br. Esse tipo de ação cumpre um papel muito grande no enfrentamento à desinformação e isso é uma ação da SECOM, junto com outras áreas da presidência da República, não é uma ação da nossa secretaria, mas é uma ação que a gente considera fundamental também nessa expansão do acesso à informação confiável. Até porque o rádio também está nas redes sociais, a televisão também está nas redes sociais, e quando a gente consegue pulverizar a informação de qualidade, o cidadão é quem está ganhando. Sem dúvida, e eu acho que a gente, o melhor contraponto à desinformação é a informação de qualidade, você não combate desinformação sem informação de qualidade. Dá para dizer que basta a informação de qualidade? Não, porque às vezes ela se perde no meio da mentirada, mas se você não tiver informação de qualidade, você não consegue nem começar. Agora, secretário, o que a gente pode então esperar do trabalho, da atuação da secretaria daqui para os próximos três anos? Olha, primeiro, efetivar tudo isso que eu trouxe para cá, em termos de política pública, de regulação, já é uma tarefa fundamental. Quer dizer, quando eu estou falando de aprovar um projeto de lei das fake news, nada vai adiantar se eu não criar os instrumentos e a capacidade para os cidadãos, de fato, garantirem os seus direitos, poderem ter o espaço de se defender, poderem ter, de fato, um ambiente que os proteja. Educação midiática, nós temos meta no PPA, a formação de 300 mil professores e de 400 mil profissionais de saúde, em parceria com o MEC e com o Ministério da Saúde. Nós estamos numa iniciativa específica com o Ministério da Saúde e outros quatro ministérios para combate à desinformação sobre vacinas e sobre políticas de saúde pública. Então, nós estamos rodando essa ação, mas ele precisa ter efeito, produzir efeito. Não adianta a gente montar comitê se ele não conseguir diminuir o índice de desinformação sobre essas questões ou, no mínimo, garantir que ela tenha menos efeito, ou seja, aumentar a cobertura vacinal no caso da desinformação em relação a vacinas. Então, é nesse sentido, quer dizer, o nosso compromisso é em fazer valer aquela agenda que nos fez criar a Secretaria no começo de 2023, fazer com que a gente possa comemorar, ao final de quatro anos, os resultados práticos e efetivos dessa ação. Tá certo. O assunto é gostoso. A gente quer continuar falando sobre esse mundo digital, que é o mundo atrativo, mas o Brasil em Pauta vai ficando por aqui. Agradeço, secretário, a sua participação aqui conosco. E a gente faz o convite para voltar em outras ocasiões. E você não esquece, se quiser rever esta ou outras entrevistas, pode acessar as nossas redes sociais e também tem o áudio dessa entrevista que vai ficar lá na Rede Nacional de Rádios. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto